Tu eras aquela que eu mais queria Para me dar algum conforto e companhia Era só contigo que eu sonhava andar Para todo lado e até quem sabe Talvez casar Ai, o que eu passei Só por te amar A saliva que eu gastei para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivol E era só a ti que eu mais queria Ao meu lado no concerto nesse dia Juntos no escuro de maldade Ouvi aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste nem meia hora Não fizeste um esforço para gostar e foste embora Contigo aprendi uma grande lição Não se ama alguém que não ouve a mesma canção Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivol Foi nesse dia Que percebi Nada mais por nós havia a fazer A minha paixão por ti Era um lobo Que não tinha mais lenha Por onde ardei Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto que havia no Rivol Para te levar ao concerto que havia no Rivol Doendo uma laranja na palésia Olhando o mundo azul à minha frente Ouvindo o roxo e não me arrebondendo No calmo e improviso do doente Bem embaixo Fogos trémulos nas tendas Ao largo as águas brilham como pratas E a brisa vai contando velhas leis De portos e baías de piratas Na avião que chegaram na ilha Na avião que chegaram na ilha Plantado por um vice de a doleira Que dizem por amor se matou novo Na avião que o lugar portocou A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro Na volta toda a vida se compras Enquanto um sarro assa no braseiro Ao longe a cidadela de um navio Acende-se no mar como rosajos Por tragos de mil abos fios Devolve-me à lembrança o alentejo Havia um pesqueiro na ilha Plantado por um vizinho de admira Que dizem por amor se matou novo Aqui no lugar do porto povo Música Roendo uma laranja na falésia Olhando à minha frente no azul escuro Podia ser um peixe na maré Nadando sem passado nem futuro Havia um pesqueiro na ilha Plantado por um vizinho de admira Que dizem por amor se matou novo Aqui no lugar do porto povo Quem vem e atravessa o rio Junto à serra do pilar Vê um velho casaril Que se estende até ao mar Quem te vê ao ouvir da ponte És cascata-san joanina Irigida sobre um monte No meio da nebulina Por ruelas e calçadas Da ribeira até à foz Por pedras sujas e castas E lampiões tristes e sol Esse teu ar grave e sério Num rosto de cantaria Que nos oculta o mistério Dessa luz bela e sombria Ver-te assim abandonado Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado De queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso à casa De ver-te nessa altivez De milhar preferido na asa De milhar preferido na asa De milhar preferido na asa Música Ver-te assim me abandonar Nesse timbre perdacento Nesse teu jeito fechado De quem mói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa Rever-te nessa altivez De milhar preferido Na asa Recebi o teu bilhete Para ir-te ao jardim A tua caixa de segredos Queres abri-la para mim E tu não vais fracujar Ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar A minha boca é sagrada De estar mesmo atrás de ti Ver-te da minha carteira Sei de cor o teu cabelo Sei o shampoo A que cheira Já não como Já não durmo E eu caia Se te minto Haverá gente informada Se é amor Isto que sinto Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impor E dizer-te Cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo Que é aquilo que nos Separa Promete-la outro encontro Foi tão fugaz que nem deu Para ver como era o fogo Que a tua boca prometeu Pensava que a tua língua Sabia a flor do jasmim Sabia a chila de mentó E eu gosto dela assim Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impor Não quero ficar impor E dizer-te Cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Quero o meu primeiro beijo Quero o meu primeiro beijo Não quero ficar impor E dizer-te Cara a cara Muito mais é o que nos une Que é aquilo que nos separa Não há estrelas no céu Adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha Sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave de casa Para entrar Ter uma nota no bolso Para cigarros e bilhar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro E está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Passo horas no café Sem saber para onde ir Tudo à volta é tão feio Só me apetece fugir Vejo uma noite ao espelho O corpo sempre a mudar De manhã ouço o conselho Que o velho tem para me dar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro E está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Vou por aí às escondidas A espreitar às janelas Perdido nas avenidas E achado nas vielas Bem o meu primeiro amor Foi um trapézio sem rede Sai da frente por favor Estou entre a espada e a parede Não vês como isto é duro Ser jovem não é um posto Ter de encarar o futuro Com borbulhas no rosto Porque é que tudo é incerto Não pode ser sempre assim Se não fosse rock and roll O que seria de mim A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro E está um frio de rachar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Não há estrelas no céu 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 Estrelas no céu